Dominaram, né? Você viu um navio parando aqui em São Paulo. E você falou, nenhum Tesla eu quero. Eu vi. Nenhum Tesla eu quero. Eu gosto do carro de combustão. Acho que essa tecnologia não é a que eu quero. Temos que definir o que a gente quer pra sociedade, pro mundo. Se eu quero eletrificação ou se eu quero diminuir as emissões. São coisas totalmente diferentes. Por isso que eu até falei lá no Twitter lá, que saiu um vídeo lá do Sérgio Sacani. Sacani. E falo com todo respeito. Eu gosto dele. O que foi que falou? Então, saiu um vídeo dele lá falando e falo com isso. Até postei. Vou no podcast lá, Três Irmãos, e vou explicar, porque nesse caso, com todo respeito, é claro, mas nesse caso o Sacani é um cara muito inteligente, tem muito conhecimento, mas nesse caso ele tá errado. Ele tava bravo porque ia ter uma audiência pública pra mudar a legislação e tal, pra fazer legislação sobre essas questões ambientais. Então, aí ele falou, neste momento que aconteceu esse desgaste, esse desastre no Rio Grande do Sul, eles cancelaram a audiência pública. Neste momento, não podia cancelar neste momento e tal, não sei o quê. Primeiro, aí tem um monte de coisa que tá errado. Primeiro, ele já tá associando, tá, que querem fazer mudanças pra eletrificação, e ele já tá associando isso, não é? Por causa que estamos emitindo mais gás e aumentando CO2 na atmosfera, que aconteceu isso no Rio Grande do Sul, sendo que você não tem essa relação comprovada. Eu falo, eu já falei isso, vou falar de novo. O planeta Terra, ele é uma esferinha de nada que ele tá flutuando em volta de um reator de fusão nuclear. Com uma lua que ela é proporcionalmente absurdamente grande. As luas, geralmente, não são tão grandes em relação ao planeta. Você tem uma lua absurdamente grande em relação ao planeta, que você tem, dá maré, você dá um monte de coisa. Você tem um eixo inclinado, que te dá variação de temperatura no decorrer do ano. Qualquer pessoa, qualquer alienígena que estiver analisando a Terra de outro planeta e estiver calculando como que é o clima, e fala, nossa, esse clima lá na Terra deve dar menos 100 graus, menos 200, porque é tanto o fator que tem que o clima da Terra, ele é absurdamente estável. Aliás, o clima da Terra, ele é inacreditavelmente estável. É incrível como o clima da Terra é estável, com tudo que a gente tem pra ele não ser estável. E é muitos fatores que influenciam no clima. São tantos fatores que o primeiro cara que propôs, o inglês, que propôs prever o tempo, ele se matou. De tanto erro que ele publicou, a gente, em tese, morreu por causa dele, teve um acidente de navio que foi meio que culpado à previsão que ele fez, esse cara cometeu suicídio. Porque é tantas variáveis, aí não, mas o pum da vaca está fazendo, tem gente no Rio Grande do Sul. durante toda a história da humanidade, desde que se tem registro, então é história, você vai pegar registros de 3 mil anos atrás que teve um calor que nunca existiu, um frio que nunca existiu, a mesma coisa. Você tem conjunções de fatores, são inúmeros fatores que influenciam no clima. Você não acredita em aquecimento global? Não é que eu não acredito, ele acontece. Durante os milhões de anos que a Terra existe, a Terra esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Vai ser aquela parada de tipo, vai chegar num tempo que vão acabar as geleiras e que não sei o que se a gente não cuidar. Cara, eu estive... A Terra vai aquecer 10 graus acima, aqui no Brasil vai ser quente igual no Saara. Você já foi... Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. O clima vai mudar. Onde é floresta vai virar deserto, onde é deserto vai virar floresta, isso vai acontecer como já aconteceu. Mas é cíclico. É uma parada que... Claro! Lógico que não é amanhã. E a gente não vai estar aqui para ver isso. Tem de anos que isso vai rolar. E não é... Vamos entender onde a gente vai chegar nisso aí, tá? Como eu falei, são muitos fatores que influenciam no clima. Durante toda a história, a gente mudou o clima. A gente está influenciando na qualidade do ar? Com certeza. E eu tenho que mudar por causa disso. Por isso que eu falei, não é eletrificação. É poluíntes no ar. Porque numa cidade grande, dificilmente uma criança nasce sem problemas respiratórios hoje. Esse é o problema e ninguém fala isso. Porque atacar este problema eu resolvo o problema das pessoas. Eu não mudo o jogo de poder. Que é isso que eles querem. Manutenção do poder. Tirar poder de que eles não querem que tenha poder. Por que que não se... Uma das melhores soluções que a gente tem para a emissão de gases é o álcool. Por que não se investe nisso? Porque quer dar poder para o Brasil. Ninguém quer dar poder para o Brasil. Você acha que o mundo quer dar poder para o Brasil? Não quer. Ah, mas os caras vão montar a empresa de álcool no país deles. Mas aí que tá. Não é só montar a empresa de álcool. Você tem que plantar o álcool. Você vai plantar o álcool aonde no Japão? Você entendeu? Você vai plantar o álcool aonde? No leste da Rússia. A matéria é prima, né? Você vai plantar... Você já viu a... Pô, mas os caras plantam, sei lá, uma beterraba ou... Mas é absurdamente... Não tão absurdamente. Mas é muito menos eficiente na produção de energia a beterraba que o álcool. A cana. Nos Estados Unidos... Desculpa, que é a cana. Nos Estados Unidos eles fazem inclusive o açúcar de beterraba e o álcool de beterraba. Só que é muito menos eficiente a beterraba que a cana. A cana é absolutamente mais eficiente. Você pega uma área de cana... É a melhor coisa que a gente tem. Só que você não vai plantar cana na Rússia. Você não vai plantar cana em Kiev lá. Como é que chama? O outro país que está em guerra com a Rússia lá. Kiev. Ucrânia. Você já viu como é o clima na Ucrânia? Você não vai plantar cana na Ucrânia. Você não vai plantar cana na Alemanha. Você não vai plantar cana na Noruega. Você não vai plantar cana na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, na Islândia, na Groenlândia, no Canadá. Então todos os países... Você já reparou que todos os países ricos estão fora dos trópicos? Sim. Entre o trópico do Equador e de câncer, não tem país rico. Eu dar poder para a cana, entre aspas, é tirar o poder de quem tem poder. E dar poder para quem não tem. Dar poder para a África. Aí não tem os defensores dos africanos agora. Agora não tem nenhum. É dar poder para o Brasil, dar poder para a América Central, é dar poder para a África. Aí eu não... Você entendeu? Então não tem que... É muito otário quem acredita que os caras estão pensando no bem-estar, que eles querem diminuir, eletrificar por causa da poluição do... Do... Do ar. Então, como eu falei, tá? Por que ele está errado? Por que não tem que acontecer isso agora? Porque eu não... Você acha... Isso é bíblico, isso está em Homero. Todo mundo sabe que você não toma decisão no calor da emoção. Sim. Então sabe quando você não tem que tomar decisão? Agora! Então quem cancelou essa audiência pública, ele estava mais que certo. Porque a Europa já fez isso. Fez outro dia isso. E eu falei que ia dar merda. Os caras pegaram por causa do acidente em Fukushima. Energia nuclear é uma coisa super segura. Super segura. Tá? Você fala, ah, mas aconteceu um acidente em Fukushima. Aconteceu um acidente em Fukushima porque os caras têm um país num lugar que chama Círculo do Fogo. Será que o lugar que chama Círculo do Fogo é geologicamente estável? É óbvio que não. É óbvio que você vai ter terremoto, que você vai ter tsunami e o diabo a quatro. Quando você já ouviu falar de um terremoto na Alemanha? Último terremoto na Alemanha assim que foi considerável foi século passado e não deu seis pontos na escala Richard. Lembrando que a escala Richard é uma escala logarítmica. Tá? Então sete pontos quer dizer que é dez vezes pior que seis pontos. Aham. Tá? Então seis pontos é nada. Não deu nem seis pontos. Tá? É um lugar de extremamente, um terreno extremamente estável. Aí a Alemanha se desesperou. Ai! O acidente em Fukushima. Ai, não sei o quê. Vamos acabar com a energia nuclear. Aí foi os trouxas da Alemanha, os trouxas da França, coincidentemente os países que estão vendendo mais carro elétrico, né? Ó que coincidência, né? Que coincidência. Vamos acabar com a energia nuclear. Aí tome que os caras têm guerra na Rússia e eles não têm energia. Os trouxas. E a energia explodiu. E pobre morrendo de frio no inverno europeu. Porque ninguém está nem aí para o pobre. Pô, mas voltando aqui, você acha que o Serjão está sendo usado por essa agenda? Então ele não sabe disso? Ele sabe disso. Eu não sei. Eu acho que ele acredita nisso. Tá? E talvez... Eu acho que talvez até por ele acreditar nisso, que é a vaca soltando pum que teve enchente no Rio Grande do Sul, ele pensa no bem. Ele fala assim, não, tem que ter essa audiência pública. Não é agora que tem que ter audiência pública. A gente não pode tomar decisão no calor do momento. Não se toma decisão no calor do momento. A história já mostrou isso diversas vezes. A Europa se ferrou por causa disso. E os caras têm medo até hoje da questão de Chernobyl. Eu falei, não tem como acontecer um acidente igual aconteceu em Chernobyl. Chernobyl foi o maior acidente de impacto ambiental. Foi o maior impacto ambiental que a gente teve na história do mundo foi Chernobyl. E podia ser mil vezes pior. Chernobyl tinha potencial de esterilizar a Europa. Você não tem mais vida praticamente na Europa. Esconderam um tempão ali. Não esconderam não, porque não tinha como esconder. porque logo quando teve o acidente... O legal da radiação é o seguinte, você detecta. Isso que é o legal de radiação. Você detecta. Mas eles detectaram ela do outro lado, lá em outros países. A Alemanha detectou. Lá estavam mascaradas. Eles tentaram mascarar ali. Mas aí quando detectaram, os caras não são trouxas. Mesmo naquela época, quando os caras detectaram ali, a Alemanha já pegou, já acionaram outros países, os Estados Unidos já tirou foto de satélite e já viu que estava pegando fogo ali e estava esperando. Tinha nuvem radioativa ali rolando ali. Agora, só para usar um exemplo, isso é uma coisa que eu falo sempre. A ciência. A gente tem a ciência, começou a fazer a ciência a mais anticientífica do mundo. Então, que é a ciência que você não pode questionar nada. Não existe ciência que você não pode questionar. Você deve questionar. Você deve questionar. E outra coisa, a ciência, ela tem que bater com a realidade. Ó, meus cálculos estão tudo certo. Eu fiz uns cálculos aqui e eu vi que se eu bater pra cá, esse copo vai pular e bater no teto. Aí eu bati e o copo não pulou e bateu no teto. Você fala, não, mas os cálculos estão certos. Eu falei, então, acho que a natureza errou. Vamos conversar com a mãe natureza e falar pra ela fazer direito aí, né? Então, a ciência, ela tem que coincidir com a realidade. Se não, alguma coisa está errada. Aí você fala, ah, porque está subindo o nível do mar, já subiu não sei quanto. Desde que eu nasci que estou escutando isso aí. Aí eu fui outro dia pra Caraguatatuba. Já foi pra Caraguatatuba? Não. Caraguatatuba, uma cidadezinha lutorânea aqui em São Paulo. Bacana, vai lá um dia. É gostoso. Existe essa cidade, acho que foi fundada no século XVIII. XVIII? Não, XVII. Acho que eu já passei por lá. É? Acho que já, hein? É, eu também, né? Ela foi fundada no século XVII, essa cidade. Eu fui lá. Aí subi lá no Morro de Santo Antônio, que é um morro que chama Santo Antônio, que tem estátua grande, tira foto, depois de modo, bonito pra caramba, estátua bonita pra caramba. Aí você vê, toda hora, tem uma baía, eu nunca nem tinha visto. Falei, pô, é uma baía aqui, né? Aí o pessoal até falou, é por isso que chama Bahia de Caraguatatuba. Eu só, eu nem sabia, né? Eu nem sabia, mas eu olhei lá e falei, ó, a Bahia, né? Isso aqui, bacana. Aí, eu achei uma coisa muito curiosa em Caraguatatuba, eu não sabia. É um terreno absurdamente plano. Então, lá do morro, você vê, tipo, a casa que está na beira-mar e a casa que está a dois quilômetros de distância, eles estão praticamente na mesma altura. É um terreno muito plano, com alguns morros no meio da cidade. Aí tem um morro aqui cheio de mato, que não tem casa nenhuma, tem um morro cheio de mato. Você vê tudo isso lá desse morro de Santo Antônio. Inclusive, a praia, quando você entra no mar, a areia ali também é plana. Então, você anda, 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 anda e não afunda. Tá? Então, você tem todo o mar ali, com o terreno sobrebaixo, muito plano, com baixíssima inclinação, e a cidade toda plana. E essa cidade está lá desde o século XVII. Se tivesse subido 30 centímetros o nível da água, essa cidade não existia mais. Ah, você é negacionista. Eu não. A realidade está negando, reclama que é a realidade. Então, eu não nego aquecimento ou esfriamento, porque esse é um ciclo que acontece na Terra, eu sei que acontece. Eu não sei o quanto que a gente está influenciando nisso. E tenho certeza que não é a eletrificação dos carros que vai resolver isso. É só isso. Mas eu não tenho o direito de questionar. É a ciência que você não pode fazer pergunta. Segunda-feira agora eu vou fazer a qualificação do meu doutorado. Quero nem pensar. Segunda agora? É, não é a defesa. A defesa ainda tem mais um ano e pouco. É a qualificação.